Se o resultado do primeiro jogo foi bom, é melhor não vacilar no segundo, porque do outro lado tem o finalista das duas últimas edições. Um duelo de gigantes, nesta terça 9h15 da noite. O Palmeiras encara o River por uma vaga na final da Copa Comembol Libertadores, aqui no SBT. O Palmeiras, aqui no SBT.